Nesse vídeo, nós vamos aprender a sinalizar os números, certo? Então, agora a professora vai fazer um vídeo explicativo de como sinaliza cada número. E aí, na sequência, teremos um vídeo apenas com a sinalização, sem interrupção, com legenda, certo? Então, esse é o número 1, esse é o número 2. Vejam que eu não posso fazer o número 2 assim, porque confunde com a letra V, com a sinalização do alfabeto V. Então, o 2 a gente faz assim. O 3 também a gente faz assim, com a mão virada, porque se eu fizer assim, confunde com W. 3, 4, 5, o 5 é um V que dá uma baixadinha. 5, o 6, você vira a mão para o teto, encosta os 4 dedos nesse risquinho que você tem no polegar. 6, percebam que fica o número 6. O 7 é assim, vejam que se eu levantar os dedos, fica F, então os dedos ficam baixados. 7, o 8 é a configuração do S, mas dá uma mexidinha assim com a mão. 8, o 9, lembram do 6? Você faz o 6 assim, agora só levanta, fica 9. E 10. Agora, a sequência 11, 12, 13, você só vai repetindo, então. 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante, ok? 11, 12, 15 e assim por diante, ok?